Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Leandro. Hoje nós vamos mostrar um pouquinho desse local lindo que vocês estão vendo aqui. Estou aqui com meu irmão Moisés, esse daí, esse sou eu. E a partir desse momento nós vamos mostrar para vocês um pedacinho desse local lindo, maravilhoso. O tempo está chuvoso e sabe onde nós estamos? Nós estamos no oeste da Bahia. Isso aqui fica localizado na cidade de Catolândia, entre Catolândia e São Desidério. Aqui nós estamos mais ou menos uns 30 metros de altura. Estou mostrando isso aqui. Vou dar um zoom aqui, parece que tem uma árvore ali. Esse aqui é um urubu, um animal muito lindo, né? Com certeza ele faz parte do equilíbrio ecológico aqui dessa região. Contribui muito para a limpeza, como vocês sabem. Aqui tem um paredão rochoso muito grande, vários mirantes. Aqui abaixo dessa mata existe uma gruta chamada Gruta do Catão. Ela se estende de um lado do outro dessa mata aí. Pensa num local lindo, maravilhoso, viu? Ali tem um outro mirante, olha. Esse mirante aí nós conseguiremos ver lá do outro lado, onde forma outra lagoa também, outra parte da lagoa. Vejam esses paredões rochosos. Veja essa natureza verde, que legal. Muito lindo, lindo, lindo. Aqui existe várias espécies de animais. Estou dando um zoom aqui, parece que ali tem um mocó. Esse aqui, esse aqui é um mocó, pessoal. Esse animal, ele é um roedor. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Esse aqui é um roedor, ele se localiza nas regiões norte e nordeste do país, mais, né? Ele vive em lugares rochosos. Esse é o conhecido mocó da família do coelho, da capivara, da família do procávia. Esse mocó, ele se alimenta de folhas, de raízes, enfim. E ele serve de alimento para muitos animais da região, inclusive répteis. A cobra caninana, a jaracuçu, cobra cascavel. Ele é muito arisco. Quando ele vê a gente, ele se esconde, ele tem uma defesa muito, que é o cheiro. Ele sente o nosso cheiro, né? Muito bem. Aqui, nós estamos vendo paredões imensos. Veja como é lindo. Nós não vamos mostrar muito, não, porque o tempo está chuvoso e nós vamos ter que sair. Então é isso daí, pessoal. Isso foi mais um vídeo que eu resolvi mostrar para vocês, postar no canal. Se vocês gostaram, faça sua inscrição no canal. Não se esqueçam, deixe seu like. Um forte abraço e até mais. Fui! Um forte abraço e até mais. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda por Sônia Ruberti